Boa tarde, meu povo. A paz de Deus, o amor de Maria para todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo, né? Aproveitando que o dia já se passou, já está entardecendo, quer dizer, anoitecendo. E está bem frio agora, então eu vim mostrar minhas rosas, como elas estão bonitas. Nesse horário, deixar registrado aqui também que minha amiga já foi embora hoje. Estou fazendo esse vídeo para que fique de lembrança, né? O dia que ela voltou para a casa dela. Graças a Deus está tudo em paz, ela está bem, de saúde, descansou bastante. É uma pessoa muito boa, muito fragilizada, né? Já teve infarto, mas ela está resistindo bem. Precisa de ar, né? Apuro. Então, por isso que eu trouxe ela para a minha casa, para usufruir dessa beleza aqui. Do meu jardim, das minhas plantas. Ela gosta muito de planta também. E deu tudo certo. Foram quatro meses, foi muito bom para ela. Não para recuperação, né? Porque ela não está se recuperando. Já faz bastante tempo da cirurgia e ela está bem, está vivendo. Tem muito amor à vida. Então, vou mostrar como é que está os meus girassóis. Olha o tamanho. Já querendo soltar flores. Essa rosa aqui está muito linda. Olha que beleza. Com certeza vão sair amanhã para a igreja, né? E aqui já tem outro pé dela. Soltando flores também. Olha só. Que coisa mais linda. Que cor bonita. Ela está pequena ainda, porque ainda está abrindo. Essa daqui já está bem grande. Aqui tem mais dois botões abrindo. Linda demais. Hoje eu não aguei aqui. Mas agora, quando terminar esse vídeo, eu vou jogar uma aguinha. Elas sofreram muito hoje. Passaram muito calor. Olha, essa daqui também já está caindo. Olha também. Mais uma aqui. Olha que lindo. Gente, olha essa parte aqui, como está bonita. Eu não sei nem dizer o tempo, que essa lágrima de Cristo está com flores. Está ficando... Ela está bem alta. Bem grande. E não é um branco, não. É um... É como se fosse um verde. Um verde cana. É muito lindo. No vídeo, ela fica branca. Mas é um pouquinho verde. Linda demais. Essa roseira também está com flores. O jasmin manga continua. Essa daqui, a cistácea. Essa hora fica bem... Está bem aberta. E aqui tem umas rosas do deserto, que eu plantei no chão também. Elas estão... Já estão começando a dar flores. E eu... Como eu não estou... Podendo me abaixar muito. Não estou podendo me abaixar. Estou com problema nos pés. Minha filha vai... Eu dei esse jardim aqui para ela. Ela está aqui comigo. E ela vai dar uma... Arrumada aqui. Vai remodelar tudinho. Ajeitar essa partezinha aqui. Dessa meia lua. Depois eu mostro para vocês como fica. Como vai ficar. Ela gosta de tudo arrumado. Tudo bonito. E eu não estou... Em condições... De limpar o jardim. Até para aguar. Está difícil para mim. Então... Eu vou deixar essa partezinha com ela. Isso aqui não é nem um terço do meu jardim. Olha para ali como está florido. Flores amarelas. Até esse roxo está com flores. A flor de cera também. Está florida. Ela tem flor até aqui embaixo. Olha que lindo. E olha esse... Esse é o D'Antonema. Como está bonito. Grande. Dentro desse vaso de pedra. Olha o tamanho dela. Aqui está emendando com a... Com as outras plantas. Desse lado aqui tem um pé de amora. Que está enorme. Olha a altura. Era um galinho só. Que já virou isso tudo. Estou precisando podar. E embaixo tem um... Hibisco. Um pé de hibisco. Vamos dar uma entradinha aqui no túnel. Para ver como está ali para frente. Aqui está limpinho, né? Está varrido. Aqui minha filha varreu. Mas tem uma parte que ainda falta limpar aqui. Debaixo do pé de acerola. E essa hora também. Os jasmins já estão assim fechadinhos. Amanhã amanhã é tudo aberto. Por onde andar aqui tem flores. Apesar de não ter... Gente para cuidar, né? Assim, não estou dando o cuidado que ele precisa. Mas olha que sujeira que está aqui embaixo. Precisando varrer. Aqui mais uma mudinha de... Lágrima de Cristo. Como já está ficando bonita. E crescendo. Aqui tem uma. Duas. Três. Ali para frente tem mais. Gente, eu sempre filmo só até aqui. Porque ali para o lado do pé de um burro é bem... É bem escuro. Não dá para mostrar as plantas direito. Agora está a sombra. Tem a sombra do trapear. Emendada com o burro, com as outras plantas. É tudo uma sombra só. Então, eu deixo... Só nos dias de sol, quando eu vou fazer algum vídeo. Porque está um dia bem ensolarado. Aí eu gosto de mostrar. Mas, por enquanto... Olha como está escuro. Eu vou andar só mais um pouquinho. É uma sombra. É uma sombra. É emendado. Abutilon. Com trapear. Com mais abutilon do outro lado. Com pampola. Com... Com papiro. Aqui tem papiro. Tem lança. E são Jorge. No chão tem bastante plantas nesse canteiro aqui. E olha debaixo do pé de um burro como está escuro. As galinhas já se recolheram. Já estão em silêncio. E aqui eu vou encerrar. Nessa parte, vou levar vocês lá no jardim da frente. Para ver como é que está. As plantas de lá. Olha aqui. A roseirinha vermelha. A mini rosa. Está linda. Olha. Olha mais aqui. Como ela está bem florida. E aqui tem... A roseira desse vaso morreu. E o plantei girassol. Olha como já está bonito. Daqui a pouco tem flores. Vamos ali para ver como é que está ali atrás. Vamos lá. Bem pequenininha essas rosinhas, mas tão lindas. Gente, olha que bonito que tá esse pé de beijo. Ele já tem bastante dias que tá aqui aberto, tá cheio de sementinhas, misturando aqui com as rosas, ele tá muito lindo. E eu já adquiri novas sementes de outras cores. Olha que linda essa rosa. Tem poucas, mas vale a pena. A cor é bonita. A rosa é grande. Muito linda. Tem bastante dessa roseira já. Tem uns quatro, umas quatro mudas. Olha que linda. Essa tá abrindo. Essa também é dela. Tem duas abertas e nos pés tem vários botões. Misturado com dália, né? Nasceu uma dália aqui, num dos vasos. Olha como ficou bonito. Só que o sol tá tão quente que a dália não tá aguentando. Ela tá... Ela cai. Fica sem força pra... Ficar pra cima e pendura. E aqui o sol já tava frio. Essa daqui é a anã. Essa dália. Aqui mais um pezinho de beijo. A rosa branca. Tá ficando linda nesse lugar. São as primeiras flores que ela bota. Essa rosa eu plantei esse ano já. Olha que linda. É uma cor muito bonita. Quando seca fica assim. Quando ela fica mais velha. E aí tem rosa vermelha junto com essa lamanda. Minha lamanda tá ficando linda também. Essa rosa é uma vermelha. E aqui... É o lugar das trepadeiras, né? Elas sobem em cima da casinha. Mas dessa vez elas estão caindo pra frente. Então eu coloquei dois fios. Pegando da casa. Pra o pé de seriguela. E ela tá formando aqui uma latada. Olha só como tá bonito. Esperar pra ver o que é que vai dar aqui. E o meu pé de coqueiro tá aqui. E eu... Querendo cortar. Porque ele tá muito alto. Mas eu não tenho coragem. Fico. E aqui eu deixo o meu abraço. Meu bom dia, né? Pra todos vocês. Peço que... Que... Me dê uma ajuda, né? Compartilhe. É... Deixe um like. E... Desejo um feliz final de semana pra todos. Tchau. Tchau.